Música Música Talk of the Town Namaskar, I'm Jagdish Kareel Talk of the Town I'm here to welcome you to talk of the town COVID-19 has been on the same day Therefore, everyone has been on the same day I'm here to welcome you to talk about how this conversation is Legenda por Sônia Ruberti que também em todo o mundo? Como disponibilidade de ter mais e-mão? Durante o dia seguinte, há mais de 3 mil anos de covid. Através com a década em 2019. O mundo tem mais de ter comigas de que essa corona. Quanto tempo, há mais de ter comigas... Quanto tempo? Quanto tempo, há mais de ter comigas de que a dor. Estamos com certeza que é uma pandemia tão maisada a peça. Mas está permanecendo地方. E que a gente não tem que ver, é um problema muito. A partir de uma situação de lockdown. As ruas de chuvas, são feitas até a dia, estão feitas até a dia, e a gente tem que mudar a situação de qualidade. Como isso, a gente tem que mudar a situação de isolamento. Então, a gente tem que mudar a situação de qualidade. Eu acho que o que é que durante o ano, o que quando há mais um dia, é assim que há um problema. O que é que há um problema, de que por que em 30 anos, é isso que em 30 anos, não é? . . . . . . E aí 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 E aí